Fala pessoal, aqui é o Pipo com o Fallout Shelter. Essa versão que vocês estão vendo é a versão do Windows 10. Então até então, até o presente momento, o Fallout Shelter, que inicialmente era um aplicativo para dispositivos móveis, até então ele saiu para Android, iOS, Windows 10, que é o meu caso aqui, PC também e Xbox One. A maior parte, até onde eu entendo, dos jogos que estão saindo para o Windows 10, tem essa conexão, essa integração, digamos assim, com o Xbox One. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas é um investimento da Microsoft atualmente. Enfim, eu já tinha jogado o Fallout Shelter antes, quando saiu só para os dispositivos móveis. Eu tinha instalado um emulador de Android e ele funcionou muito bem no PC com esse emulador de Android. Não é um jogo particularmente pesado, então ele rodou redondinho, sem maiores problemas. E esse jogo, para traçar um paralelo, eu acho que o jogo mais próximo dele seria o The Sims. Que é um jogo em que você meio que está do lado de fora, comandando várias pessoas, comandando meio que a vida dessas pessoas. No caso, você é um encarregado desse abrigo, desse abrigo nuclear, e você tem que manter as pessoas vivas, você tem que manter as pessoas saudáveis, alimentadas. Os recursos principais no jogo são energia, comida e água. Então você tem esse gerador de energia, você tem a outra sala que é o purificador de água, em que você faz o tratamento da água, para as pessoas poderem ter água limpa. E a lanchonete que cuida de manter as pessoas alimentadas. São esses os três recursos principais. Então, apesar desse não ser um jogo de muita ação, não parecer, inclusive, ser um jogo particularmente difícil, qualquer descuido pequeno, com qualquer descuido pequeno, você pode fazer a coisa toda e pelos aves. Então, não custa muito para você se distrair um minuto e, de repente, uma sala está pegando fogo. No que uma sala está pegando fogo, os habitantes responsáveis pela sala estão perdendo saúde também. Se você se descuida do suprimento de comida, as pessoas começam a morrer do nada. Então, quanto mais gente tem no seu abrigo, vai ficando mais difícil de manejar o abrigo. Porque você tem que criar os recursos necessários para todas as pessoas. Então, se você tiver gente demais, você precisa ter uma lanchonete grande o suficiente para alimentar todas as pessoas. Você precisa ter um gerador de energia grande e forte o suficiente para manter todas as salas funcionando. A mesma coisa com essa sala que faz o tratamento de água. Então, apesar de ser um jogo bastante lento, em que não muita coisa acontece, no caso, nesse momento está havendo esse ataque aqui, que é provavelmente a parte mais emocionante do jogo. Então, você tem que manter um certo cuidado de tudo o que está acontecendo, para manter a população do seu abrigo feliz e saudável. Então, assim, eu já estou... Esse abrigo, no caso, ele é bem recente. Eu não fiz muitas coisas ainda. Eu estou meio que me concentrando em fazer o básico, só os essenciais, porque da última vez que eu criei um abrigo desses, eu queria fazer todas as salas possíveis, queria fazer uma coisa bem grande assim, e acabou sendo bastante complicado para mim para manejar tudo isso. Então, eu estou começando devagar, sem muita pretensão, para ir podendo cuidar disso assim. Então, esse jogo saiu para divulgar Fallout 4, na época. Ele saiu um pouco antes de Fallout 4, meio que só para divulgar o jogo, e começar a fazer com que as pessoas começassem a conversar sobre o jogo, etc. Mas, por si só, é um jogo bastante interessante, não é? Como eu disse várias vezes a esse ponto, não é um jogo com muita ação, mas é um jogo interessante. E, bom, basicamente é isso, pessoal. Até mais.